Oi minha gente, mais um vídeo aqui no canal pra vocês. E no vídeo de hoje eu vim trazer o passo a passo de um botox nesse cabelo, tá? O botox que eu vou usar hoje é diferente, tá? Novidade aqui no canal pra vocês. Olhem só o antes desse cabelo. Ele tá bastante cacheado a raiz, ela sempre fez gradativa, porém ela chegou agora no meu salão e ela disse que sentiu que o cabelo está muito fraco por conta das químicas anteriores que ela já deu e queria fazer um botox, tá bom? Então vamos fazer o procedimento. Comecei lavando o cabelo dela com shampoo anti-resíduo, que é o passo a passo que o botox indica. Lavei o cabelo dela com shampoo anti-resíduo, bem lavadinho. O shampoo que eu usei foi o Mentol, é Mentol, eu acho que como chama o nome, da Dicolore. Vou deixar tudo aqui na descrição que eu usei, tá bom? E deixei assim, lavei umas duas vezes e deixei na segunda vez, agindo uns 5 minutinhos. Eu sempre gosto de fazer isso pra abrir bem a cutícula do cabelo. Sempre eu faço. O botox que eu tô usando, gente, é esse Biotox 3D da Santini. É novidade, eu nunca tinha usado esse de tamanho pequenininho. Então, eles disponibilizam caso você queira somente testar o produto. Eu acredito que você precise comprar, né? Eu não sei o valor, porque eu comprei junto com muitas coisas. Mas é uma quantidade boa. Eu usei nesse cabelo aí, tipo, eu acho que eu usei, assim, uns 3 dedos de produto, porque ele é líquido e rende bastante. Ele rende muito bem, minha gente. Então, o que eu fiz, né? Lavei o cabelo, como eu falei pra vocês, e sequei bastante. Eu sequei, acho que uns 80%, que é quanto a marca pede, tá? Depois eu venho aplicando. Concentro bem na raiz. E, assim, detalhe do produto, gente. Ele tem um cheirinho bem suave, eu não sei explicar. É a base de ácido, tá? Não tem formol. Não olhei direitinho, gente. Me desculpem qual é o ácido que ele é. Não lembro. Mas, ele é a base de ácido. Não tem cheiro forte, ele tem um cheirinho bem suave, não dá ardência. A cliente não reclamou de coceira, nem de ardência no couro cabeludo. E ele, assim, a maior vantagem é que ele rende, gente. Rende mesmo. Acredito que com de um litro dá pra você fazer bastante cabelo. Porque, com esse pequenininho, eu fiz esse aí, provavelmente, se fosse pra mim fazer mais cabelos, acho que daria pra eu fazer uns 3, 4 cabelos. E, assim, você sabe, né? Você sabendo cobrar um valor direitinho, você tira muito bem o seu dinheiro, né? E aí, vim aplicando. Já que vocês estão vendo, gente, que o comprimento do cabelo dela está alisado, eu acho que eu já expliquei em algum vídeo, mas tá chegando vários novos seguidores aqui, eu vou dizer de novo. Quando o cabelo tá assim, somente pra retoque de raiz, tentem não descer produto demais, assim, não concentrar produto nas pontas, ó. Eu aplico e venho penteando pra, tipo, igualar. Pelo menos o cabelo de baixo é baixar o volume, dar uma nutrida, dar uma hidratada, porque o produto, o Botox em si, ele tem bastante tratamento. Então, eu vim aplicando assim, como vocês estão vendo. Eu concentro na raiz e, com a ajuda do pente, eu desço um pouquinho pra comprimento de pontas. Mas, na hora de pranchar esse cabelo, é só você não passar. A quantidade de pranchas que você passa na raiz, você não passa no comprimento. Isso vai ajudar com que não afine mais as pontas, mesmo que eu vá cortar esse cabelo, porque eu vou cortar, mas ajuda com que não venha afinar mais as pontas desse cabelo. Mesmo assim, vou aplicando, como vocês estão vendo. Depois que eu terminei de aplicar, a marca pede que deixa entre 40 e 45 minutos, ou é 35 ou 45 minutos, uma coisa assim. Deixei o tempo máximo, né? Deixei 45 minutos e venho secando. Eu pego o pente, né, do jeito que vocês estão vendo, e venho batendo calor do secador. Agora, eu senti muita facilidade em secar esse produto. Ele é facinho mesmo de secar, porque ele é líquido, né? E aí, ele nem fica grudento, não incomoda. Sei que vocês vão falar da luva. Já tem uns vídeos aqui que eu estou cheia de reclamações de luva. Gente, mas a minha rasgou no dia que eu fiz luzes. O vídeo das luzes vai sair amanhã. É, amanhã. E aí, rasgou minha luva e aí eu não sei o que fazer, gente. Não sei. Depois que eu sequei todo o cabelo, do jeito que vocês estão vendo, ó. Ele já vai dando um brilho. Assim que eu começo a secar, ele já vai dando um brilho bem top mesmo. E aí, muitas pessoas me perguntaram, com o pente, como é que você faz pra secar essas partezinhas de baixo? Olhem só que eu vou mostrar nesse vídeo, ó. Eu pego o pente, ó, e penteo ele de baixo pra cima, ó. E vou batendo calor do secador. Eu não puxo, puxo não. Só faço por onde secar mesmo. Depois que eu sequei todo o cabelo, eu divido ele bem direitinho. Eu gosto, gente, de dividir bem direitinho pra não ficar me atrapalhando esse cabelo. Eu divido direitinho e venho passando a chapinha. Eu tô usando ela na temperatura 1 antes da máxima. Já falei muito aqui pra vocês que eu só uso essa chapinha nessa temperatura. 1 antes da máxima. E aí, venho passando no cabelo da cliente e olha a quantidade que eu passo na raiz e nas pontas, tá vendo? Eu passo mais em cima, depois eu passo comprimento e pontas. Eu não sei se é porque o cabelo da cliente era natural de cor, tá? Ele não tem nenhuma coloração, mas eu não senti nenhum tipo de desbote. Não desbotou de jeito nenhum. Ao contrário, gente. Cada vez que eu passava a chapinha, eu sentia um brilho nesse cabelo. E vocês conseguem ver pelo vídeo. Fica muito brilhoso. Eu fiquei muito encantada com esse produto. E aí, vim fazendo. Gente, vocês estão vendo. Agora, tem sim esse defeitinho da fumaça que vocês estão vendo. É porque eu estou pranchando o cabelo com o produto, né? A marca manda tirar. Porém, eu fiz um teste com ele no cabelo. E eu prefiro fazer com o produto no cabelo. Tá bom, gente? E aí, depois que eu terminei de pranchar todo o cabelo, eu voltei pro lavatório, né? Esperei a cabeça da cliente esfriar, voltei pro lavatório. Tirei todo o produto só com água. Não pede pra lavar. E eu também não senti necessidade. E aí, eu vim só tirando o produto. Depois, fiz uma nutrição no cabelo dela. Como eu já falei pra vocês. Que eu gosto de fazer. E aí, o cabelo dela tava precisando cortar. Por conta da outra química que ela deu, né? Que ela disse que deu há um tempo. E aí, eu vim fazendo esse corte. É um corte bem simples, gente. Ele é em U. Vocês viram como é que eu faço, né? Eu pego a base. Faço primeiro um corte base. E venho puxando pros lados, ó. Pra o corte ficar redondo. Sempre venho puxando pros lados. Tiro a medida, ó. E tô tirando. Realmente, as pontas estavam muito finas. Ó. Sempre puxo pro lado. E tiro, ó. Depois que eu puxar pro lado certo. Não tem problema. Eu posso cortar pra trás. Contando que eu tenha prendido o cabelo. Naquele lugarzinho certo. Onde vai ser cortado. Pra não ter nenhuma falha. E aí, depois que eu cortei todo o cabelo. Vou mostrar pra vocês. Eu fico assim, olhando. Tá vendo? Pra ver se não ficou nenhuma falha. Se não ficou. Eu venho finalizando esse cabelo. E eu vou mostrar pra vocês o resultado dele. Depois que eu molhei, né? Ele deu um alisamento muito bom. Muito bom mesmo, gente. Perfeito. Gostei muito do produto. E vou deixar os contatos aqui na descrição. Caso vocês queiram adquirir. Tá bom? Então, esse foi o resultado final. E esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se eu lhe ajudei de alguma forma. Deixe um like nesse vídeo. Se inscreve aqui no canal. Contatos para adquirir os produtos. Estarão aqui na descrição. Um beijo e até o próximo vídeo.